Então, a lombalgia é uma dor na parte baixa das costas, na porção inferior das costas e a gente caracteriza ela mesmo como uma 12ª costela até a porção inferior do glúteo. É onde a gente caracteriza essa dor lombar, né? E doutora, a gente pode falar as causas que elas geralmente assim levam a ocasionar essa dor? Olha, existem várias causas. Existe a causa muscular, existe a causa propriamente da coluna, que é uma dor, que a gente fala que é uma dor discogênica ou uma dor das pequenas articulações da coluna lombar. Existem causas renais, pode ser uma cólica renal. Essas dores, elas podem ficar localizadas na coluna, ela pode irradiar para o quadril, irradiar para as pernas, panturrilha, pé, dependendo da inervação, se é uma compressão nervosa ou não. Doutora, no caso assim, até a má postura, que a pessoa às vezes fica muito tempo sentada, enfim, ela também pode ser uma causa que leva a lombalgia? Sim, sim, a má postura, o não condicionamento físico, a falta de atividade física, fortalecimento muscular e até mesmo atletas que fazem exercícios constantes, eles podem ter a lombalgia por ter um exercício não correto ou mesmo não fortalecer a musculatura correta e às vezes por envelhecimento, a patologia mesmo, a degeneração discal mesmo da coluna que pode evoluir com a lombalgia. E as crianças e adolescentes podem também ter a lombalgia, doutora, mais com a idade? Sim, sim, os jovens também podem ter por disfunção muscular, por falta de atividade física, por má postura, né? Ou mesmo os jovens podem ter a espondilólise, que a gente fala que é um escorregamento das vértebras, principalmente a vértebra de L5S1, pode ser um escorregamento congênito ou pode ser um escorregamento adquirido e pode causar a dor, né? É importante os pais ficarem atentos até com relação, assim, né, doutora, o peso que as crianças carregam para levar a mochila na escola. Sim, sim, a postura, é isso aí mesmo, porque você às vezes, no começo, são mais jovens, então tudo aguenta, né? A gente vai carregando, carregando, carregando e realmente o disco ele vai degenerando, a gente vai fazendo essa pressão em cima dos discos vertebrais e ele vai degenerando e não volta, né? E tem bastante reclamação, doutora, no consultório lá com relação a essas dores? As pessoas estão cada vez buscando mais? Sim, bastante. Eu tenho muita dor que vem por lombocetalgia, que é um dos tipos de dor para dor lombar, porque dor lombar ou a lombalgia, ela enquadra vários, vários diagnósticos, né? Como eu falei, pode ser um diagnóstico renal, pode ser um diagnóstico degenerativo pelo disco, pode ser um diagnóstico pelo idoso, por ter uma articulação inflamada. Então, isso tudo causa, a gente tem que saber para onde, se a dor está irradiando, se a dor não está irradiando. E é muito comum, muito. Dor lombar é muito comum. Até porque está ligado com tudo e a gente sempre fala, né, doutora, a relação começa uma dorzinha aqui, de repente vai ali, como você falou, irradia para a perna, enfim. É incomodar o organismo como um todo, né? Sim, eles começam, porque às vezes, quando você tem uma dor lombar, ela por si só, ela resolve, né? Às vezes você toma só um analgésico, aí eu tive uma dor lombar e depois eu tive outra. Quando geralmente chega para mim no consultório, já é uma dor lombar crônica e que já vem com medicação, né? Já vem com o uso de fisioterapia, tudo do tratamento. E aí já chega para fazer a parte da minha intervenção, que é onde eu faço a analgesia de dor lombar, né? Então, isso vem muito, eles acarretam tomar anti-inflamatórios, tomarem medicações erradas e não ter o tratamento correto. E é o que eu falo, atividade física, o fortalecimento muscular, para poder não ter, voltar a ter dor. E a pior coisa, né, doutora, que as pessoas fazem, às vezes, aquela ação de tomar o remédio, começar, ah, vou tomar um remedinho aqui para acessar essa dor, aí vai deixando, passa um ano, passa dois, depois o problema está bem maior. Sim, quando perguntam, para mim é isso, quando eles perguntam, eles falam, ah, ela tem dor? Não, eu tenho dor há mais de 10 anos, tenho dor há mais de 5 anos, porque já vem com essa dor, né? E aí chega um momento que eles não conseguem mais, que acaba com a qualidade de vida, não consegue fazer atividade física, dificulta o trabalho, dificulta a concentração, sono, que é o que eu falo que acaba entrando no ciclo da dor. Evoluiu com a dor crônica, e a gente chama de sinésiofobia, que é o medo de se movimentar. Eles começam com esse medo de fazer tal movimento para poder, não consegue por causa da dor. Aí, falta de concentração, ansiedade, insônia, depressão, isso tudo faz parte do ciclo da dor. Bem acompanhado de um monte de outras coisas, né, doutora, infelizmente. E os sintomas, doutora, como você falou, tem essa dor específica, mas ela pode vir acompanhada de outros sintomas, que a pessoa, opa, peraí, que tá na hora de eu buscar ajuda. Olha, geralmente, quando fala dor lombar, a gente vai caracterizar se é uma dor que ela está específica em barra, que a gente fala que é uma dor mais axial, se é uma dor que vai irradiar. Às vezes, vem no meu consultório pacientes que tem uma dor na panturrilha. Então, a gente tem que investigar se essa dor, ela tá vindo da coluna lombar, se ela não tá vindo, se é algum problema vascular ou, né, ou de outra especialidade. Então, a gente tem que investigar, porque as dores lombares, elas irradiam. Umas, elas ficam só localizadas, que são as dores geralmente articulares, mas tem dores também articulares que irradiam. Então, a coluna lombar, ela tem a parte da inervação. Então, ela pode irradiar pra virilha, pro quadril, pra coxa, pra panturrilha, pros pés. Então, eu tenho que saber examinar, quando a gente vai examinar, pra poder saber pra onde tá indo essa dor. Não, a dor é localizada. Então, a gente vai ver se é uma dor articular, se é uma dor discogênica, se é uma cólica renal que começou, né, porque às vezes é uma dor... Ou pacientes que têm uma hérnia inguinal, por exemplo, e que às vezes a gente fala que a dor é da hérnia, a dor é da hérnia e não é. É por uma compressão que ele tem na lombar, que tá irradiando pra região da virilha. E esse diagnóstico, doutora, como que geralmente ele é? Essa conversa com o paciente, pra entender um pouquinho da dor, alguns exames complementares? Geralmente, a gente faz anamnese, né, pra saber como que o paciente, a história, se dói mais sentado, se dói mais deitado, qual é o horário da dor, o que ele faz que causa essa dor, né. Então, a gente procura saber isso. Depois, vai pro exame físico, pra saber se tem uma limitação de inflexão, de extensão do corpo, de lateralização, né, limita o movimento, limita o trabalho, limita a atividade física e exames de imagem. A gente faz uma ressonância, uma tomografia, ou existem exames pra poder ver a parte da enervação, que é a eletroneuromiografia. Então, a gente tem que investigar. Porque às vezes a gente, o paciente, quando a gente olha uma ressonância, e quando a gente examina, ele pode ter vários fatores. Ele pode ter uma hérnia de disco, ele pode ter uma degeneração da articulação, que é a articulação facetária, ele pode ter uma inflamação da sacroiliaca, ele pode ter uma contratura de quadrado lombar, e não sei. Então, quando eu começo a tratar, né, esses pacientes que a gente trata medicamentoso, tudo que eu vou fazer a intervenção, que eu falo que são os bloqueios testes, eu tenho que saber a primeira hipótese. Então, às vezes eu explico pro paciente, olha, a primeira hipótese é eu infiltrar, fazer uma infiltração no seu músculo, no quadrado lombar, né, que a ressonância não me mostrou nada, e às vezes não é de lá. Então, a gente tem que saber, então, eu costumo falar que o meu diagnóstico é quando eu coloco a minha agulha, porque eu preciso saber da onde realmente é. Porque só o exame de imagem não me diz, às vezes, o exame físico, tudo, mas como são estruturas pequenas e a dor, ela é muito parecida, então, às vezes, a gente tem que saber o real diagnóstico, né, da onde tá vindo. E pesquisar bem detalhoso, né, doutora? Sim, sim. Porque aquela coisa, assim, que tá todo um conjunto, e como você falou, às vezes pode irradiar pra outras partes do corpo, então o paciente, às vezes, nem vai pensar nisso, nossa, essa minha dor aqui na panturrilha tá irradiando da dor lombar. É, eu tenho casos de pacientes que tem, que são encaminhados pra mim, tem uma dor crônica no pé, ou já teve um trauma, ou já tem uma artrose, e que a gente começa a investigar e vai ver que veio, tá vindo da lombar, né, existem as dores que a gente fala que são dores neuropáticas, que também faz por compressão do nervo, que é a dor só radicular, porque às vezes o paciente, ele tem um fechamento, uma estenose, que a gente chama de estenose foramenal, que é quando pinça o nervo. E às vezes o paciente, ele não tem nada na coluna, ele não sente absolutamente nada, só que ele sente só aquela dor na perna, ou só no pé, ou só no quadril, ou na lateral, assim, da coxa, e a gente tem que investigar por isso. Ah, mas eu não tenho nada na coluna lombar. Tudo bem, mas tá vindo de lá. É uma coisa, assim, que a gente nem imagina que pode ter essa ligação, e a gente vai conversar com o médico, como a doutora já foi várias vezes no programa, e a gente fica, nossa, mas como assim que acontece isso e vem, né, doutora? E a respeito do tratamento, você comentou com a gente sobre as infiltrações, enfim, sei que cada caso é específico, mas assim, só pra clarear um pouquinho mais, pra gente entender como que funciona nesses casos. Olha, geralmente quando o paciente vem pra mim, já é uma lombalgia crônica, né, então ele já fez tratamento de fisioterapia, medicamentoso, ou vem encaminhado de um cirurgião, né, que não tem indicação cirúrgica, aquela lombalgia dele, o ortopedista, né, que encaminha pra mim, e a gente faz bloqueios, o que é o que eu falo? Bloqueios testes terapêuticos, que a medicina da dor, ela me capacita pra isso, no sentido de, ou eu faço com ultrassom, quando são articulações, ou eu faço com a radioscopia, que a gente pega a parte da inervação, às vezes é uma dor radicular, ela é típica, uma dor radicular, que a gente fala que são os dermátomos, né, dermátomo de L5, L4, que vem da lombar baixa, quando a gente fala L5, é da vértebra entre, a última vértebra lombar com a parte do sacro, e então a gente bloqueia esse nervo, eu faço uma anestesia dele, coloco um anti-inflamatório dele, então acabou a dor, então é dali a sua dor. Claro que às vezes, clinicamente, é um diagnóstico clássico, mas tem diagnósticos que não são fáceis, no sentido, né, de você estar no dia a dia, ah, é uma dor que ninguém sabe, e já operou quadril, e já operou joelho, e ninguém sabe, ninguém sabe, às vezes é um nervinho que tá lá, então eu trabalho muito em cima de inervação, da onde, pra onde vai irradiar, o nervo de L1, o nervo de L3, L2, L5, pra poder saber aonde tá a dor, e às vezes a inervação vem da coluna, mas às vezes o nervo que tá preso não é, é o ramo do nervo da coluna, que às vezes tá na perna, na panturrilha, no pé, enfim. Tudo umas ligadinhas, né, doutora? É por isso que eu falo, é o bloqueio teste, porque eu tenho que ir exatamente nessa inervação, pra saber se é de lado nervo, ou se é só contratura muscular, porque às vezes acontece, às vezes acontece de você fazer uma ressonância, e ele fala, ah, eu tenho uma dor lombar e ser, né, de origem muscular, e a ressonância não te mostra nada. A ressonância, o exame físico, você vê que tem muita componente muscular, e quando você bloqueia o músculo, que você, acabou a minha dor. Por quê? Porque ele se limita a lateralizar, a fazer atividade física. Então, eu preciso colocar ele pra fazer atividade física, pra poder fortalecer aquela musculatura. Tocando em sessão, doutora, então, que você falou sobre atividade física, tem que ter alguns cuidados a respeito de algum exercício, ou até se a pessoa vai pra academia, aumento de peso, algumas séries, tem que ter esse cuidado? Sim, eu falo assim que o tratamento pra lombalgia, por incrível que pareça, não é repouso total, né, você entra em repouso quando você tomou analgésico, e aí você vai ficar mais tranquilo, vai ficar deitado, vai ficar sentado, mas tem que começar a deambular, tem que andar. E logo depois que, quando eu geralmente faço esses meus bloqueios, o paciente, ele já dia seguinte, ele tem que ir pra fisioterapia. Ou é a fisioterapia que eu falo que é uma analgesia, um alongamento e um fortalecimento. Então, é como se ele fosse começar do zero. Então, não adianta, ah, mas eu pegava muito peso. Tudo bem, mas você teve uma patologia, e a patologia, ela já fica ali. Mesmo que você vá operar em si, você operou, você mexeu nos tecidos, então, é como se você estivesse começando do zero. E aí, você começa com o fortalecimento muscular direcionado. Então, o acompanhamento, e não pegar uma carga ou a postura, muitas vezes, do exercício, porque, às vezes, a gente fala assim, ah, eu estava fazendo atividade física, e de repente, eu fiz uma hérnia. A hérnia, ela já estava ali próxima de acontecer. Então, você sentiu a dor, e por um exercício errado, realmente. Isso também, doutora, é importante, porque muitas pessoas acham que, ah, aumentar o peso na academia, enfim, vai fazer fortalecimento, e tem que ter um cuidado, porque, às vezes, vai aumentar o peso, não está fazendo de forma correta, aí começa todo o problema. É, isso mesmo. Por isso que eu falo que você tem que ter um acompanhamento, né? Ter um educador físico, um fisioterapeuta. Claro que não é todo mundo que tem condições, né? De ter, mas, assim, você fazer uma caminhada, porque muitos perguntam pra mim, qual é o exercício que eu tenho que fazer? O exercício que você tem que fazer é aquilo que você vai gostar. Claro que existem exercícios que vão te limitar, né? Eu não vou colocar um idoso pra correr uma maratona. Eu falo, no dia seguinte dos procedimentos, tem algum cuidado? Tem, você vai voltar às suas atividades diárias devagar. Por quê? Porque eu tirei a dor, e a dor, ela tem memória. A gente fala que, tanto é que a gente entra com medicações de via central, medicações pra poder tirar a dor, não só anti-inflamatórios e analgésicos, né? A gente entra com medicações psiquiátricas, que a gente fala que são os antidepressivos, os anticonvulsivantes, porque a dor, ela tem memória. Então, você sabe a intensidade maior da sua dor. Então, muitas vezes, por que a gente fala só atividade física? Também por questão de saúde mental. Porque a dor, ela tem memória. Tá aí. Doutora, eu quero te agradecer por essas explicações, vir aqui pra gente. Eu que agradeço. A gente tava um pouquinho corrido com o story, mas hoje deu certo, né? Não, eu que agradeço. Não demora tanto tempo pra ver de novo. Não, da próxima vez eu venho mais rápido.